Olha, Diego, eu não posso chorar. Não faça isso. Por favor. Quando o seu moço nasceu meu arrebento, não era o momento dele arrebentar. Já foi nascendo com cara de fome, e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando, e ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega. Chega suado, veloz, do patente, dá sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa, já com tudo dentro. Chave, cadeia, caneta, terça e pátua. Um lenço e uma penca de documentos pra finalmente me identificar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. É o meu guri. E ele chega. Chega no morro com carregamento, forçada, cimento, relógio, pneu, gravador. Rezo, veja, checa no alto. Essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele. Ele me consola. Boto ele no colo, pele menina. De repente acordo, olho pro lado. E o danado já foi trabalhar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. Amém